E aí galerinha, tudo bem com vocês? Quinta-feira braba, vamos falar um pouquinho aí do por dentro da oficina, mostrar os carros em manutenção. Hoje o sistema tá bruto. Caramba, olha só o braba que eu mostrei ontem pra vocês aqui. Porque a porrada foi tão sinistra que vai ter que tirar a transmissão. É filho, vai ter que tirar a transmissão porque pedacinhos aí da trizeta ficaram dentro do câmbio. Então por isso foi necessário aí a remoção da caixa de marchas. Mas por um lado foi bom, né? Já detectamos aqui problemas, desgastes aqui na embreagem. Olha o famoso chapéu chinês aí, ó. Vazamento de óleo aqui no cárter. A situação tá crítica. E aqui na parte onde bateu no meio fio, né? Olha só. Danificou esse suporte, danificou aqui, estourou o braço oscilante, fez um estrago aí sinistro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas peças. Tá aqui, ó. Olha só. O braço oscilante chegou a quebrar, né? Arrancou um pedaço dele. E esse paliozinho aqui, que o cara trouxe pra fazer uma revisãozinha, eu falei com ele, cara, vamos dar uma olhadinha no ponto, né? Já foi feito troca de correia dentada? Foi. Mas não foi na Hightorque, né, Saul? Foi na barra da tinta. Ah, na barra da tinta a chance de estar errada é grande. E tava, né? Tava. Esse tava fora. Tava uma volta no relógio. Uma volta no relógio comparador. Meio dente, praticamente aí fora. É, montaram a correia com inscrito pra dentro, mas tudo bem. Essa não tem seta indicando sentido. Na próxima vez o cara vai trazer o carro num lugar bacana pra fazer o serviço. E não vai ficar assim. Corpo de borboleta imundo. Bem sujo. Velas de ignição gastas. Merece aquela revisão top de linha. Do lado de cá, tá aqui o Nael. Ele, Nathanael. Qual é o Nathanael? Usando torquimito aí na roda? Ó, cara. Hightorque usa torquimito na roda também? Isso é roda, pô. Precisa usar torquimito? Que que é isso, hein, cara? Até na roda vai torquimito, ó. Hein, galera? Qual a oficina no Brasil que faz isso? Hã? Só a Hightorque e aquelas que aprenderam comigo, né? Não, não é bem senão, né? Muita gente boa, né? Tem muito profissional bom. E aqui ele. O cara já chega e já quer sentar na janela. Chegou, é ronda, ele já avança no ronda. Só que aí tá sentindo a pressão que é pra montar essa caixinha do filtro de ar aí, né? Chato, né? Chato. É enjoativo, né? É. Bem chatinho. Foi feita a regulagem das válvulas. Trocou também a junta? Foi trocada a junta. Original? Original, bom. Boa, boa. Aí tá certo, chefe. É isso aí, pessoal. Por exemplo, a oficina tá começando. Vou mostrar mais coisinhas aí pra vocês. Turma, vou mostrar pra vocês aqui o detalhe de um cilindro mestre do Honda Fit, né? New Fit desmontado, né? Esse cilindro tá com problema, tá? O carro não tá travando, a roda tem hora. Tá funcionando esquisito. Aí desmontamos aqui pra fazer uma limpeza. E olha só o que foi detectado. Tá vendo esse... Um pequeno mascadinho aqui, ó. Soltou um pedacinho aqui dessa guarnição e foi parar no sistema. Entupindo aí a linha aí de um dos circuitos aí pro freio, né? Da roda dianteira. Então ficava travando tem hora. Hora permitia a passagem do fluido, hora impedia que retornasse. Vai ter que ser feita a substituição do cilindro mestre, que não vem de só o reparo. E aí, Lex, conseguiu resolver o problema aí do painel? Deu certo, viu? Ficou bacana? Ficou. Um barulho engraçado. Você achou um problema de solda? Era a solda dos pinos do conector pra dentro da placa. Tinham três quebradas, porque elas estavam muito fraquinhas. Aí eu só fui lá e completei a solda e... Ficou 100%. 100%. Pelo menos eu tô funcionando agora. Depois tem que dar umas voltinhas, né? Esse carro tem ar-condicionado? Infelizmente não. Não? Tem ar quente ou fervente. É ruim testar carro sem ar, né? É ruim. Ainda mais no calorão deles. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Hoje eu recebi a visita do pessoal da Ventiladores Elefante. Com Temudo no final. Eles vão fornecer um ventilador de sete metros de ponta a ponta. A gente pode falar que o diâmetro dele em metros aí, né? Em sete metros de uma ponta a outra desse ventilador. Ele vai ficar aqui em cima, ó. Nessa coluna aí, ó. Central. Bem aí. Deixa eu mostrar pro pessoal um pouquinho mais distante. Pro pessoal ter uma noção. Como é que é o galpão aqui da High Torque, né? Olha só. Tá vendo aqui os carros no elevador? Ainda tem uns quatro metros aí pra cima. E nessa parte central que vocês estão vendo. Deixa eu colocar o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser montado o suporte desse ventilador grandão. E ele vai quase que as pás dele vão... As pás vão chegar quase a ficar um metro de cada parede. É gigante. E eu pedi na cor vermelha. É claro, né? Cor... 100%, entendeu? Cor esportiva. Qual que é a cor mais bonita pra carro? Preto. Vermelho. E azul marinho, né? É, não é? Esse azulão aí também é bonito. Então, hoje a parte da tarde foi uma reunião com o pessoal. A gente vai montar esse ventilador aqui. Um ventiladorzão top. Que vai refrescar o ambiente da High Torque. Por quê? Nós vamos conseguir acabar com o bolsão de ar quente que tem aqui, né? Porque o primeiro que a gente... Esse galpão tem essa parte ali em cima, ó. Que não deixa acumular o bolsão, né? Tem as saídas ali por cima. Então, nós vamos ter um... Um ventilador de baixa rotação e alta vazão de ar. Que vai ajudar a circular o ar aqui dentro, né? Melhorando aí, inclusive, a sensação térmica. Então, vai ficar um negócio bem bacana. Vai trazer um conforto aí pros meninos. Beleza pura? É a High Torque sempre buscando evoluir, né? Depois aí de... Três anos nesse galpão. A gente vai experimentar agora o uso de um ventilador moderno. Semelhante àqueles que vocês veem lá na... Naqueles episódios da Gas Monking, né? No Discovery. É a High Torque tá evoluindo, chefe. Como é que tá aí, sol? Não, filmei não. Não, não. Não, não. Hã? Olha, a gente tem esse desse carinho que vai ver. Ah, é? A estrela? Não falei nada hoje. Vai lá. Você tomou leite de... De... Minhápica? Hoje? Não, eu não. Não? Não. Você falou que gosta de leite de Minhápica? Não, eu falei nada disso não. Não, eu não. Eu não falei nada disso não. Leite de boi. Leite de boi. Ai, 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 ai. Perdeu o respeito total. Já era. Perdeu a moral. Então, ponto tá beleza? Colocou no ponto certinho? No ponto certinho. E os bicos? Os bicos é recordizado certinho. Equalizado certinho? Belezinha? Beleza. Bom demais. Então é isso aí, né? Já quase 18 horas. Olha só como é que eles já ficam tudo aqui oriçados pra ir embora. Todo mundo já limpando a mãozinha, enrolando fio. Que maravilha, né? Fazer o quê, né? Tá na hora, né? Hoje não deu pra gravar muita coisa, não. Galera, tem muita coisa bacana acontecendo aí na High Torque. Vai acontecer a temporada de 2015. Vai ficar muito bacana. Se tudo der certo, até os elevadores serão substituídos. A ideia é que entre alguns elevadores pantográficos. Eu visitei o pessoal da Raven, fui na fábrica, vi o elevador de perto, vi a parte de demonstração. Achei fantástico. Só que ele tem que cavar buraco pra instalar. Vai demandar tempo. Vai ser uma obra grande. Oficina parada. Ainda gastando dinheiro? Aí você já viu, né? A bronca fica sinistra. Mas é isso aí. Pra crescer, tem que investir. Faz parte. E você que assiste o canal merece cada vez mais uma oficina mais equipada, mais top. E que seja um referencial pra você na parte mecânica. Tranquilo? Gostou do vídeo de hoje? Ah, deixa aquele like básico aí, né? Amanhã, a gente volta com mais um vídeo. Amanhã tem Fiat Estilo e uma revisão do Hyundai i30. Eu queria muito fazer um detalhado da revisão do i30. Eu sei que muita gente vai querer comprar esse carro. De agora em diante. É um carro que tá ficando com preço acessível. Então vamos tentar mostrar isso pra vocês. Um abração e até amanhã. Tô convencendo eles de tomar o... Chá de minhápica? Chá de piruculila. Piruculila. É o chá, não é o leite. É o leite? Você toma? Não, não, você toma. Não, não.